Evelyn Distribuidora, a mais completa de Boa Vista. Aqui você encontra uma ampla variedade de bebidas. Trabalhamos ainda com estivas em gerais. E mais, na Evelyn Distribuidora você conta com a comodidade da entrega rápida de gelo e gás. Com preço especial. Evelyn Distribuidora, Avenida Taíde Teve, 523 Bairro Equatorial. Fones 3627-0843 ou 991419712. Evelyn Distribuidora, a mais completa de Boa Vista. Boa Vista.